E aí família MK, tranquilidade? Eu sou o Daniel e sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Mundo Cão. Bom galera, a gente está tentando gravar vídeos aqui fora de casa, para os cães aparecerem, só que tem chovido direto aqui na região dos lagos, tanto que eu estou molhado, tá? E a gente vai tentar gravar um vídeo aqui fora, para os cachorros aparecerem um pouco. De qualquer forma, desculpa aí se eles não estão aparecendo tanto. Bom galera, antes de a gente começar, vamos lá para os salvos, hein? Vitor Batista de Manaus, Leonardo Romualdo e seu cachorro Zeus, Guilherme Fonseca e o seu Cudoutor Nardo, lá de Volta Redonda, William Santos, Gustavo Oliveira e o Tiago Monteiro, lá de Portugal. Bom galera, a gente vai tentar gravar hoje um vídeo dando umas dicas de como fazer com que o cachorro pare de pular. Ou em vocês, quando vocês chegam em casa, ou quando recebem visitas. Primeira coisa importante de vocês lembrarem, que o pulo do cachorro não é agressividade. Cachorro agressivo rosna, mostra os dentes, ou se afasta e fica olhando de longe. O pulo é uma alegria exacerbada, é a tentativa de um abraço que eles vão dar em vocês. Aqui em casa, os nossos cães não pulam mais, porque desde pequeno eu fui tirando isso. Primeira coisa, chegou em casa, independente se vocês estão na rua a um minuto, uma hora, uma semana, um ano, entrou em casa, não falem com seus cães. Pode parecer maldade, frieza, mas não é. A questão é, seus cachorros estarão excitados. Se vocês falarem com eles, eles vão entender que estar excitado é resultado de um carinho. Então não façam isso. Então cheguem em casa, entrem, falem com a sua esposa, filhos ou os parentes que forem. Esperem aí de 15 a 30 minutos e saiam. Eles vão estar mais calmos. É assim que eu faço. Eu viajo, passo 15, 20 dias fora. Quando eu volto, eu no início dou uma ignorada, para que eles entendam que eles têm que estar calmos, para depois falar com eles. Bom, de qualquer forma, quais são as técnicas que a gente usa para o cachorro parar de pular? Quando ele tenta pular, ele vai, na verdade, se apoiar em você. Então o que você pode fazer? Num primeiro momento, ele tentou pular um passo à frente, dando uma leve empurradinha nele, para que ele perca o equilíbrio. Não é isolar o cachorro. Uma leve empurrada e dizendo não. Segundo, saia da frente. Ele vai tentar pular, vocês saem da frente, eles vão cair com a patinha no chão e vocês corrigem. Não. E por último, muita gente acha que é agressão, mas não é. Não é. O cachorro tentou pular, fiquem parados e levantem o joelho a 90 graus. Quando esse cachorro voltar para a posição normal, o tórax dele vai bater no seu joelho. Ou seja, é ele que vai projetar o impacto. E não você que vai projetar o impacto. Ao cair, ele vai sentir um incômodo. E ele começa a entender que pulando, ele terá uma coisa desagradável como consequência. E sempre com a correção do não. A vantagem de você ensinar o cachorro a não pular para abraçar, é que ele também não desenvolve o hábito de pular obstáculos. Se vocês repararem, o nosso pátio aqui de chegada, ele tem uma cerca baixa. Por eles não serem habituados a ficar pulando para abraçar a gente, o máximo que a Pandora faz é ficar em pé, para receber as pessoas. Como vocês viram naquele vídeo, como receberam uma visita. Mas ela não fica pulando. E como eu já falei, um cachorro da raça Rottweiler, de hábitos atléticos, ele escala um muro de até 3 metros e meio. Então a gente não pode estimular isso tudo. Então, aqui ó, pularinha, com carrapicho nas costas, plantinho. O Thor, tá vendo? A gente dá água filtrada, mas eles preferem água da chuva, não é? De qualquer forma, o que vocês têm que fazer é um trabalho diário, com muita calma. Não adianta levantar a voz. Lembrando, levantando a voz você excita, você não ensina. Se vocês levantam a mão e falam assim, para, para, na verdade o que o cachorro está vendo é pula, pula. Tá? Então mantenham a mão para baixo, até porque vocês conseguem empurrar o animal. Tá? Basicamente é isso, galera. Mais um vídeo curto, para eu não ficar tomando tempo de vocês. Mas basicamente é isso. Tá bom? Obrigado por tudo. Obrigado pela participação, pela divulgação, pela confiança de vocês. Quem puder compartilhar, se inscrever, divulgar o nosso canal e deixar aquele joinha, a gente agradece muito. Isso aqui é o Torzão, sempre colado comigo. Ali está Pandora, mais suja do que Tatu, por causa dessas chuvas. Furrantinho. Tá bom? Então, galera, fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho